Nas paredes do corredor que dá acesso ao plenário Ulisses Guimarães na Câmara dos Deputados, uma exposição chama a atenção de quem passa. A mostra Zumbi e a Consciência Negra é dividida em dois momentos. O primeiro resgata um pouco da história de Zumbi dos Palmares, líder do mais famoso dos quilombos, o de Palmares, e também da resistência negra à escravidão. Zumbi é considerado um guerreiro, foi o último dos chefes do quilombo dos Palmares, que resistiu quase 100 anos e chegou a ter 30 mil habitantes. No segundo momento, a exposição retrata a situação do negro na sociedade contemporânea, aborda as conquistas obtidas por esse segmento da população a partir da Constituição de 88 e do Estatuto da Igualdade Racial. Na mostra, os visitantes vão poder ver também uma galeria com fotos de personalidades negras que se destacaram na história do país. O ministro do Supremo, Joaquim Barbosa, atrizes, atletas, a deputada Benedita da Silva, que foi a primeira negra eleita para o Senado Federal, e o primeiro negro eleito deputado federal no Brasil, Monteiro Lopes, precisou entrar na justiça para assumir o mandato em 1910. O curador da exposição, o historiador Ricardo Oriá, explica que a mostra também quer reafirmar o 20 de novembro como o Dia Nacional da Consciência Negra, em alusão ao dia da morte de Zumbi dos Palmares. Isso em contraposição ao 13 de maio, data em que é comemorada a abolição da escravatura no Brasil. A data é uma construção histórica. O 20 de novembro hoje já se insere como uma data nacional. Durante muito tempo de nossa história, se comemorou muito em torno do 13 de maio, o dia da abolição da escravatura no Brasil. O 20 de novembro traz uma perspectiva diferente, ao resgatar a participação do negro na própria história do nosso país.